Bata palmas Bata palmas ao Senhor Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Sobre os povos nos fez Ele vencedores Bata palmas ao Senhor Sobre os pés nós temos hoje Seus Senhores Bata palmas ao Senhor Escolheu pra nós a terra com herança Bata palmas ao Senhor Grande orgulho do Seu povo que Ele ama Bata palmas ao Senhor Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Vai subindo o aclamado para o trono Bata palmas ao Senhor A trombeta marcial anunciando Bata palmas ao Senhor Com arpa ao Senhor canta em louvores Bata palmas ao Senhor Porque Deus é o grande Rei da terra toda Bata palmas ao Senhor Com alegria, com grandidão Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Seu trono glorioso está sentado Bata palmas ao Senhor Sobre todas as nações é seu reinado Bata palmas ao Senhor Os governos se reúnem com os pobres Bata palmas ao Senhor Pois é Deus o dono desses poderosos Bata palmas ao Senhor Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Com alegria, com grandidão Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação Ao nosso Deus e nosso Rei a saudação